Salve, salve, rapaziada! Arroba Passarinho 95 chegando com mais informações aqui no canal do Faí de Germano Filho. Lembrando, estamos com uma programação especial ao longo dessa semana por conta das tragédias que envolvem o estado do Rio Grande do Sul. As várias cidades com cheias, com chuva, a chuva que não para, as notícias ruins também não param, estados de alerta, enfim, gurizada. É muita coisa que está acontecendo por aqui e a gente está trazendo uma programação especial com diversos vídeos aí informando vocês. Não estamos fazendo as lives, mas deveremos retomar assim que possível as lives aqui no canal. Curizada, vamos falar sobre a dupla Grenal aguardando a água baixar em Porto Alegre para avaliar estragos e perdas em CTs e estádios. Matéria assinada pelo Globoesporte.com para trazer para vocês que com os centros de treinamento e estádios ainda completamente tomados pela água, Grêmio Inter não consegue avaliar os estragos e possíveis perdas em suas instalações em Porto Alegre. Os dois clubes seguem com atividades suspensas e deixam o futebol em segundo plano diante do cenário de tragédia no Rio Grande do Sul. O CT Luiz Carvalho do Grêmio, por exemplo, segue afetado pela inundação. Sem condições de operar, o local também não tem recebido visitas. Porém, a informação preliminar é de que a água não atingiu a estrutura do prédio e não afetou os equipamentos da academia e do departamento médico, por exemplo. Então, uma boa notícia aí em relação ao Grêmio, né? Portanto, os campos devem ser o prejuízo maior. Lembrando, os campos foram completamente tomados pela água. As imagens mostram o solo coberto pela água das enchentes. Os dois gramados em tamanho oficial e os menores, suplentes, usados para aquecimento e trabalhos complementares, darão prejuízo e levarão um tempo considerável para serem recuperados e voltar a estar em condições de serem usados. Já a Arena do Grêmio dificilmente voltará ao funcionamento normal em menos de 30 dias. A projeção foi feita pelo próprio presidente do Grêmio, Alberto Guerra, durante entrevista ao programa Tá Na Área do Sport TV, na última terça-feira. A Casa Tricolor também teve o campo completamente coberto pela água. Abrindo aspas aqui para o presidente Alberto Guerra, não tem como pensar em futebol num espaço curto de 15 ou 20 dias. Depois, vamos ver as condições dos estádios. Não acredito que na Arena Ibera-Rio vamos conseguir mandar jogos em menos de um mês. E, inclusive, gurizada, do lado do Inter, o cenário é igual. O CT Parque Gigante foi igualmente engolido pelas águas e não reúne condições de qualquer prática no momento. O Inter marcou o retorno aos treinos na próxima segunda-feira, dia 13, mas com possibilidade de rever a data. O Beira-Rio também ficou submerso. O clube realizava o ajuste final da troca para grama de inverno e precisará avaliar as condições do campo do estádio. Antes de cancelar os treinos dessa semana, o time chegou a realizar atividades no estádio assim que o CT ficou indisponível. O presidente do Inter também se manifestou nos programas do Sport TV na última quarta-feira. Ele falou que ainda está tudo embaixo da água e que o mais importante agora é o patrimônio da vida, tirar as pessoas dessa situação. São consequências que serão levantadas depois do ponto de vista material. Então, gurizada, são essas as informações a respeito de Grêmio e Inter que esperam a água baixar para ver os prejuízos causados pela chuva. A qualquer momento, eu estou de volta com mais informações aqui no canal do Farid. A qualquer momento, eu estou de volta com mais informações aqui no canal do Farid.